O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao verem que nem Jesus nem os discípulos estavam aí, as pessoas subiram as barcas e foram procurar Jesus. Em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do lago, lhe disseram, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, Eu lhes garanto, vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pelo alimento que se estraga. Trabalhem pelo alimento que dura para uma vida eterna. Alimento que o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, Pai, o marcou com o seu selo. Então lhe disseram, O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, dizendo-lhes isso. Esta é a obra de Deus. Que vocês acreditem naquele que Ele enviou. Eles perguntaram, O que sinal fazes para que possamos ver e acreditar em Ti? O que é que fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, Ele lhes deu para comer um pão que veio do céu. Jesus lhes disse, Eu lhes garanto, Não foi Moisés quem deu a vocês o pão que veio do céu. É meu Pai quem dá para vocês o verdadeiro pão que vem do céu. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre nesse pão. Então Jesus lhes disse, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem acredita em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Amados irmãos e irmãs, No evangelho que acabamos de ouvir, O texto inicia-se com a observação de Jesus De que muitas pessoas o procuravam, Não para assumir um projeto de vida, Mas somente por causa dos milagres. É preciso buscar o alimento que não se perde, Nos ensina Jesus neste evangelho. É preciso buscar em primeiro lugar o pão descido do céu. O evangelista João nos assegura, Quem vai a Jesus como discípulo nunca mais terá fome ou sede. Porque a presença de Deus em nós É capaz de saciar os desejos mais íntimos do ser humano. O texto deste domingo convida-nos Para que coloquemos no centro da nossa existência O projeto de Deus encarnado em Jesus E continuado nos apóstolos. E convida-nos, portanto, A alimentarmos com o pão da palavra e da Eucaristia. Amados irmãos e irmãs, A finalidade deste mundo é a eternidade. A criação é uma escada, Onde cada criatura é um degrau para subir a Deus. E onde essa ordem é invertida, O homem se corrompe E fica escravo dos seus próprios desejos. Então percebam que Jesus está exortando o povo A preferir esse alimento imperecível. Jesus nesse evangelho também Está preparando o povo Para o grande discurso do pão da vida. Amados irmãos e irmãs, Nós precisamos alimentar do verdadeiro banquete. Trata-se de uma refeição espiritual, Pela qual estamos em contato íntimo Com a graça de Deus. E de Deus recebemos um alimento Que permanece até a vida eterna. Quando comungamos a Eucaristia Com essa disposição interior, Nós vamos aos poucos Adquirindo uma vida plenamente sobrenatural. Porque Cristo, Ele toca a nossa alma. Ilumina a nossa razão. Para podermos praticar a vontade de Deus. Então, toda vez que nós vamos à missa, Nós estamos demonstrando publicamente O nosso direito de receber A vida de Cristo em nós. Nós estamos alimentando Deste alimento Imperecível. Este alimento Que não nos deixa Sentir fome Ou sede. Amados irmãos e irmãs, E a missa Não é uma obrigação. É nosso direito. É um ato livre Que nos torna parecidos com Jesus. Nós somos a imagem E semelhança de Deus. E nós vamos perceber Que muitas vezes Essa imagem Fica ofuscada Dessas coisas do mundo Pelos erros Pelo pecado E a missa Comungar Faz com que essa imagem Se torne mais límpida E autêntica. É preciso, então Buscar o alimento Que não se perde. É preciso buscar Em primeiro lugar O pão Decida do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado. Muito obrigado Por me acompanhar Nessa reflexão E não deixe de se inscrever No nosso canal Orações e Canções Vamos aumentar Nossa família Olha que coisa interessante Nossa primeira Reflexão do Evangelho Inaugurando o nosso canal Nesse domingo Dia de Santo Afonso Então vamos Multiplicar Essa boa notícia Que é o nosso canal Se inscreva Ative o sino De notificação Compartilhe Vamos fazer juntos Essa família Cada vez maior Muito obrigado E que Deus abençoe Amém E que Deus abençoe